Hoje será apresentado, assinado por mim, pela deputada Maria Vitória e pelo presidente Traiano, um projeto de resolução. Nesse projeto de resolução, nós estamos revogando o capítulo do artigo 13, transferindo a data de 1º de agosto para o dia 1º de novembro, para as eleições internas serem antecipadas. Nesse mesmo projeto de resolução, nós estamos anulando o processo eleitoral interno da Assembleia Legislativa e vamos convocar nova eleição, também respeitando todos os prazos regimentais, para a próxima segunda-feira. O objetivo da atual mesa é dar essa segurança jurídica aos deputados, com total tranquilidade e, acima de tudo, com segurança jurídica. São 11 ADIs propostas contra Assembleias Legislativas de todo o Brasil, algumas concedidas a eliminar, outras não, como é o caso da Assembleia Legislativa do Paraná, mas nós, para dar total segurança jurídica aos deputados, nós já vamos nos antecipar. Nós entendemos que nós temos uma resolução que permita antecipação para o dia 1º de agosto. Ainda temos apenas liminares, não é uma decisão de mérito, mas decidimos antecipar todo esse processo, trazer essa segurança jurídica e, em relação à Assembleia Legislativa do Paraná, com essa nova eleição que será realizada na próxima segunda-feira, essa ADI estará prejudicada porque nós estamos cumprindo, além do prazo que foi colocado pelo maliminar, que foi concedida pelo ministro Dias Toffoli, que seria a partir do dia 1º de outubro. Nós vamos estipular essa nova resolução a partir do dia 1º de novembro do ano anterior às eleições. Através desse projeto de resolução, passa a valer a partir do dia 1º de novembro do ano anterior. A votação não acontece hoje, o projeto de resolução será lido hoje em plenário, amanhã ele estará na Comissão de Construção e Justiça e nós deveremos votar em plenário amanhã, em sessões extraordinárias, esse projeto de resolução. Após isso, após promulgado pelo presidente da Assembleia esse projeto de resolução, nós teremos abertura a partir de quarta-feira, se eu não me engano, às 8 horas, para a inscrição das chapas. Nós vamos reapresentar a nossa chapa que foi eleita agora no mês de agosto, mas regimentalmente é permitido a apresentação de outra chapa. Nós estamos começando um novo processo eleitoral, respeitando todos os prazos regimentais, respeitando o que diz o nosso regimento inteiro. Então são 48 horas para a apresentação de chapas e a partir da próxima segunda-feira, se esse projeto de resolução for aprovado e promulgado pelo presidente da Assembleia, nós teremos novas eleições na segunda-feira aqui na Assembleia. A princípio, os deputados que eu conversei, é que todos vão se manifestar favoráveis, como se manifestaram nas últimas eleições, por unanimidade, a chapa que foi apresentada, que é presidida por ele. Amém.